Música A FUNPREV de Bauru recebe o Prêmio Nacional de Instituição Previdenciária por Boas Práticas de Gestão. O presidente da FUNPREV, Donizete do Carmo dos Santos, explica os critérios adotados pela ANEPREM, a Associação Nacional de Previdência Municipal, para classificar os órgãos do setor. Eles avaliam práticas de ética, práticas de transparência, práticas de responsabilidade corporativa e social e também práticas de equidade. Este ano a FUNPREV foi premiada no Prêmio ANEPREM. Exatamente. A FUNPREV foi premiada em primeiro lugar, nós participamos com 29 entidades e a FUNPREV, ela teve a melhor pontuação em todas essas questões e acabou levando o primeiro lugar. Desde 2015, quando nós conhecemos que a ANEPREM fazia esse tipo de premiação, nós estivemos pesquisando, verificando e capacitando os nossos servidores para que pudéssemos agora em 2017 participarmos. Até que ponto o fato de ser uma fundação que lida com um volume vultoso de recursos para aposentadoria e pensão interfere na capacidade do prêmio do ponto de vista de transparência dessas informações? A gente percebe que isso é fundamental, principalmente a capacitação dos servidores, porque o volume que a FUNPREV tem hoje no mercado financeiro é um volume muito expressivo, mais de meio bilhão de reais. Então, esse prêmio, ele vem mostrar que nós estamos no caminho certo, não só o prêmio, mas também a gestão vem mostrar que nós estamos no caminho certo e a tendência é melhorar a cada dia. Para atingir pontuação máxima em todos os quesitos, uma das condições fundamentais foi a criação do Comitê de Investimentos da FUNPREV. O monitoramento das aplicações financeiras é fundamental para os resultados do fundo. O Comitê de Investimentos da FUNPREV foi instituído em 2012, uma obrigatoriedade através do Ministério da Previdência. Hoje nós temos cinco membros. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras de manhã para falar sobre o mercado financeiro, cenário econômico, monitoramento dos nossos fundos de investimento que a FUNPREV tem aplicado hoje. Nós nos reunimos com a equipe técnica, com os economistas da FUNPREV, do qual eu faço parte, com a presidência e com os membros do comitê. Hoje a maioria dos nossos membros estão certificados, possuem uma qualificação para poder operar no mercado financeiro, para poder entender melhor cada produto de investimento, como é constituído, as carteiras desses fundos. Então, já dá uma segurança maior. E tem uma série de legislações que a gente tem que cumprir, sendo que os investimentos da FUNPREV, eles têm alguns parâmetros que nós temos que seguir em resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Como você vê a relação entre o prêmio, a visibilidade desse comitê e da segurança que isso gera para o servidor, na medida em que ele vê um núcleo especializado cuidando dos recursos para o pagamento das suas futuras aposentadorias e pensões? Bom, alguns dos critérios do prêmio eram de qualificação do comitê, era a questão da divulgação das atas na internet, a questão da divulgação dos resultados dos investimentos em diário oficial, tudo isso daí fazia parte de alguns quesitos do prêmio de boas práticas. Então, considerando que nós tivemos a nota máxima em todos esses quesitos que dizem respeito aos investimentos, a gente pode considerar que hoje nós temos uma segurança muito boa nos investimentos da FUNPREV. FUNPREV.